Que tal assistir uma aula numa sala de estudos onde a criatividade está por toda parte? Por exemplo, você faz a situação de ouvir, você procura alguma coisa... Estes calouros de arquitetura desta faculdade da capital aprendem na teoria o que na prática ainda só podem observar assim, nas maquetes. Então, vê, porque muitas vezes você faz a maquete com uma, duas, três... Muito além de projetar as edificações do amanhã, esta turma está ajudando a desconstruir. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Mas calma, o bota abaixo aqui é do tabu da leitura, um acesso ainda de poucos. As pessoas às vezes pensam em leitura como algo chato, como algo passado. E muitas delas nem têm vontade de se deslocarem de casa até uma biblioteca, até uma livraria. E esse projeto trouxe para o lugar onde as pessoas já estão, já costumam caminhar, como foi o caso do Parque Puticabana, da Avenida Freire Serafim. E lá elas viram de uma apresentação diferente de algo que é importante, que é a leitura. A leitura que às vezes fica trancada dentro de uma biblioteca. E agora eles têm o alcance ao abrir uma geladeira, algo inusitado no meio da rua. O que os estudantes de arquitetura têm a ver com a literatura? Tudo! A gente percebe que quando as pessoas manipulam a geladeira, nunca imaginaram a possibilidade de uma geladeira ter sido transformada em uma biblioteca itinerante, né? Que a intenção é que é essa movimentação literária. Então assim, que as pessoas realmente viram, se surpreenderam. E quando viram os alunos trabalhando, eles puderam também estar vendo e perguntando o que é, qual é o curso. Então foi dito que foi o primeiro período de arquitetura, que era um trabalho de intervenção. Numa cidade tão quente como a nossa, o que você espera não encontrar pela frente? Uma geladeira. É isso mesmo. Mas o que será que tem dentro dela? Bom, são livros. É um projeto que dá vida nova a essas carcaças de geladeiras, transformando-as em estantes de livros e, claro, acessando mais a comunidade a qualquer um desses exemplares. Bom, já que não tem nada gelado, o jeito é matar a sede de conhecimento. A Ana Carolina é do Maranhão e, na primeira vez em Teresina, achou que a ideia destas estantes poderia ser bem-vinda em outra capital, que já inspirou muito da literatura no Brasil. A gente tem uma atenção, né? Então a pessoa já é curiosa por si só. Então ela abrindo a geladeira, pega uma curiosidade que tem lá dentro, vai querer saber por que que está aqui, entendeu? Eu acho isso muito legal. Tipo, em São Luís eu nunca vi, né? Então seria um projeto muito interessante por lá também. Entre um exercício e outro, o seu Adilson também não abre mão da curiosidade. Desta vez, uma surpresa mais do que importante. Tem muita gente que gosta de ler realmente. Eu vi a criança abrindo, pegando livro aqui, já vi criança pegando livro, abri para ver o que tinha dentro. Chamou a atenção mesmo? Chamou sim. Achei interessante. Quando eu vi assim até, tem uma cada livro, não sabia nem o que era. Fui lá olhar também, o pessoal olhando. A coordenadora do curso, que teve a ideia desta intervenção na rotina dos leitores, ou melhor dizendo, dos não leitores, disse que o projeto é uma ponte, uma mensagem que ainda vai demorar para acabar. A gente já fez a substituição em um mês, duas vezes dessas 16 geladeiras, a gente tem o retorno de que a população, pelo menos na questão de doação de livros, está sendo bem atendida. Então, elas estão recebendo esses livros gratuitamente, mas elas também podem doar, elas podem ler, na semana seguinte elas podem voltar à geladeira, ou elas podem trazer um outro livro que elas já não têm mais uso em casa, e de repente fazer parte dessa campanha. Foi realmente uma atividade que superou as nossas expectativas, mas a gente está bastante otimista com relação a isso, inclusive porque a nossa ideia inicial era fazer a exposição durante uma semana, a semana de arquitetura e design, e após isso fazer a doação. Mas aconteceu que a gente foi solicitado pelo Parque Foto de Cabana, onde as geladeiras permanecem lá, depois a gente chegou a ser solicitado pelo Salipe, que já vai ser o mês que vem, e a gente vai levar as geladeiras até o Salipe, e após o Salipe, se houver outra demanda, elas irão, senão elas vão ser destinadas a essa ideia inicial nossa, que era a doação das geladeiras.